E aprender a caminhar, mesmo trajeto, novo olhar, Cada passo, perceber, que a tempestade passará. E a esperança é um dom, é prudente acreditar, Seguir, 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 verão de estrada levará. Aceitar as contendas que a vida preparou, Entender as emendas entre o que foi e ficou, Se aliar ao tempo, feito flor e beijar flor. Aceitar as contendas que a vida preparou, Entender as emendas entre o que foi e ficou, Se aliar ao tempo, feito flor e beijar flor. Se a esperança é um dom, é prudente acreditar, Se seguir, 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 verão de estrada levará. Aceitar as contendas que a vida preparou, Entender as emendas entre o que foi e ficou, Se aliar ao tempo, feito flor e beijar flor. Se aliar ao tempo, feito flor e beijar flor. Se aliar ao tempo, feito flor e beijar flor. Se aliar ao tempo, feito flor e beijar flor.